Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco De amor quase louco Esperem e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Tô sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigão Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o topo e baixa a londa E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele bate Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Busca outra paixão Enquanto insiste em bater A mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Baixa o topo e baixa a londa E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele bate Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Vocês agora é cigano Meu coração é cigano E o que? Tá bonito aí E quando ele se apaixona Acho todo e baixa a londa Seja um pederinho Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele bate Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Coração é cigano Ei coração cigano Ei coisa boa Participação aqui de João Pedro e Henrique Uma salva de palmas pra eles Obrigado Meninos Muito obrigado Pela participação Deixa o contato de vocês Como é que acham vocês na internet Pode seguir a gente lá no Instagram Nossas redes sociais João Pedro e Henrique Oficial Lembrando que meu nome É Henrique com H? Henrique com H? João com U e Henrique com H É Lembra que meu nome é? É João É bem caipirão É bem diferente É igual quando escreve em espanhol Juan né Só que aí vai Isso aí é parecido Tem gente que confunde aí João Pedro e Henrique Oficial E liga também Lá tem os telefones Pode sim Tem Tem pelo Pelo 62 992 10 7162 Tá aí na tela o telefone Liga pros meninos Obrigado a vocês Deus abençoe E firma o golpe Tchau obrigado Tchau obrigado Gente Chegando aqui no finalzinho desse bloquinho Que nós estamos chegando aqui Vou dar uma agradecida né É bom a gente agradecer o povo né Agradecer a Deus primeiramente Que nos deu a vida Agradecer aos amigos Que nos ajudam nesta missão Um abração pra UTB A União Transporte de Brasília Que sempre nos ajuda aqui Trazendo a plateia para o programa Rede Vida Sertaneja É bom demais Salve de palmas pra eles gente É isso mesmo Abração também Pro pessoal da Comando Autopeças Comando AP Você já sai lá e compra Tudo que você quiser Aquele alô especial pro Evandro Lá da King 30X Essa roupa que o Padre Periquito veste King 30X Você põe .com.br Já sai no site Compra as roupas Entrega na sua casa Você fica bonito Rápido né E também aquele alôzão Lá pra Brasil Cal Tribute Olha aqui ó Lá no Instagram Você digita Brasil com Z Cal Tribute Que é tudo em inglês Aí você compra as botas E as entrega lá na sua casa E você sai andando bonito Com elas ó Isso é firme mesmo Gente Alôzão muito especial Também Para a Bia da Dispar Autopeças Lá do Paranoá Firmogorpe aí Bia E também Os meninos lá do Rancho Goiano Empório Lá do Trevo De Itapaci Goiás Ajudando a gente E o restaurante Jatobá Lá pertinho de Ceres Ali de Rialma Obrigado seu Valci Dona Judite Raíssa Todo mundo lá do restaurante Jatobá Firmogorpe Chegando no final Do nosso programa Como é bonito esse gesto né A gente com a Bíblia na mão Mês da Bíblia começando Mais importante Do que tê-la na mão É tê-la no coração As palavras que guiam Nossa vida Pelo Estradão Que vai espantando As dores Que vai espantando A escuridão A palavra de Deus É luz É uma lâmpada Que guia nossos passos E é luz Para os nossos caminhos Por isso hoje Quero desejar a você Sempre a palavra de Deus Por perto Né A palavra do Senhor Nos diz Lá no Deuteronômio A palavra está perto de ti Em tua boca E em teu coração Então Essa é a palavra do Senhor Que pode Estar conosco Todos os dias Diz que uma vez Gente Antes de eu fazer a oração A mulher Perdeu os óculos dela Sabe Não achava os óculos De jeito nenhum Aí passou Dez dias Sem achar esses óculos Passou quinze dias Passou um mês Sem achar os óculos Lá o jeito é fazer Outros óculos né Porque como é que fica Sem enxergar Fez uns óculos Novo e tal Aí passado uns dias Que ela estava com esses óculos Ela resolveu ir lá No quarto dela Para poder olhar a Bíblia Chegou lá Adivinha o que tinha Dentro da Bíblia Os óculos dela Estavam lá Dentro da Bíblia Significa o que? Que tinha muitos dias Que ela não lia a Bíblia né Então Vamos ler mais a Bíblia Para usar os óculos Que Deus deu Esses óculos aqui Lê a palavra Agora a Bíblia Lê o mundo inteiro E ajuda a gente a interpretar E agir melhor Amém? Então A palavra de Deus Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 Para a gente encerrar Com o finalzinho Da Bíblia Diz assim para nós ó Capítulo 3 Versículo 20 Eis que estou A porta e bato Se alguém ouvir Minha voz E abrir a porta Eu entrarei Na sua casa E tomaremos A refeição Eu com ele E ele comigo Palavra linda Do Senhor Que menciona A Eucaristia O Senhor bate A nossa porta E nos chama A participação Na Eucaristia Vamos para a missa Gente É bom demais Rezar Mais ainda Cear com o Senhor Vamos então Fazer nossa oração Aqui diante Da imagem De Nossa Senhora De Nossa Senhora Da Penha Convido O João Pedro Também A ficar em pé Aqui Mais o Pertinho Aqui do Henrique Você que está Em casa O sertanejo Quando reza Tira o chapéu Da cabeça Para a gente Falar com Deus Estendendo Pedindo a benção A intercessão De Nossa Senhora Da Penha Que repousa Lá em Guarinos Sobre todos Guarinenses E os devócitos De Nossa Senhora Também Intercessão De Nossa Senhora Aparecida A Padroeira Do Brasil Essa imagem Lembra A Nossa Padroeira Do nosso país Vamos pedir a benção Sobre os doentes Os que estão em casa Os que estão Passando tribulação A palavra de Deus Nos chama A sempre estar Perto de Jesus E quem reza A Nossa Senhora Fica perto de Jesus Por isso Estenda a sua mão E peço A mãe querida Passa na frente E prepara um milagre Na minha vida Na vida da minha família O rei de vida sertaneja Leva a fé Leva a devoção E Jesus Em nosso coração Hoje Vai mostrando Que na cruz Às vezes na dificuldade No sofrimento Também A gente encontra Deus Que Deus abençoe Esta água Que nós Colocamos aqui No programa E você aí Na sua casa Estende seu jarro D'água Estende sua garrafa D'água E pede a benção Você também pode Estender a mão Sobre Seu copo d'água Sobre sua jarra Se tiver algum padre Entrei também Quero mandar um abraço Para o padre Joaquim Lá de São Domingos O Marcos Aparecida Que estão lá acompanhando Nós rezando por vocês Aí meninos Padre Joaquim Abençoa a água E eu daqui Que Deus todo poderoso Cuja palavra Santifica todas as coisas Que é fonte de bênção Abençoe esta água Que lembra o nosso batismo E a purificação E ela nos traga Saúde do corpo E proteção da alma Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tome a sua água benta E pede a benção De Deus E Nossa Senhora Para você e sua família Canta comigo assim ó Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Sob este manto Do azul do céu Guardai-nos sempre No amor de Deus Comigo Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Que Deus abençoe a comunidade Missão Aliança do Gama Conjuno de toda a sua família Aqui reunido E você em casa também Até o próximo programa Deus que olha você Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto